Olha só, e nós vamos conversar ao vivo agora com o Eugênio Moussaki. Ele é médico, professor e empresário e autor de 13 livros e centenas de artigos. Foi considerado pela revista Veja e Exame como um dos palestrantes mais requisitados do país. Referência na área de liderança e gestão de pessoas, dedicou a maior parte de sua vida profissional ao ensino, sendo os últimos 20 anos dedicados a temas corporativos, como comportamento, liderança, cultura, mudança e transformações. E o Eugênio Moussaki, gente, será o palestrante do RCN em ação, que vai acontecer na próxima terça-feira, agora, dia 24. O evento será às 19h, no Papilon Eventos, e é justamente sobre isso que a gente conversa com o Eugênio agora, a quem eu cumprimento, agradecendo por nos atender nesta manhã, Eugênio. Bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa palestra, quais são os temas que serão abordados agora no próximo dia 24. Muito bem. Obrigado, Ana Cristina. É um prazer muito grande falar com você, com os ouvintes aí de Três Lagoas. E, bom, você já posicionou, eu vou estar aí, a convite do RCN, do Grupo RCN, para uma palestra, na verdade, abrindo esse ciclo de palestras sobre temas corporativos, agora no próximo dia 24. Estou muito ansioso por estar aí, mais uma vez, em Três Lagoas. Bem, com relação à palestra, eu acho que não é novidade para ninguém que nós estamos passando por um momento de grandes transformações. Este ano, particularmente, é a retomada da economia, das nossas vidas pessoais, no pós-pandemia. Também temos, evidentemente, um período pré-eleitoral, com os ânimos acirrados. Enfim, é um momento de uma certa instabilidade no país, e também no mundo. Se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo, com a guerra da Ucrânia, a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, a negativa da Turquia. Enfim, quando a gente olha para o panorama geral, ele é um pouco assustador, o que leva a fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento, de nos organizarmos. Minimamente, o que a gente precisaria de falar aqui na palestra é que esse é exatamente o momento de a gente se organizar, de a gente se planejar, porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança, de transformações, de crises, fatalmente virão também uma série de oportunidades. E isto não é, Cristina, uma força de expressão, uma retórica de autoajuda. É real, isto está mais do que comprovado pela ciência da administração, pela economia, que quando você fica atento para as oportunidades que existem diante de uma crise, você realmente consegue se desenvolver, crescer e tirar vantagem. A única coisa que acontece é que, muitas vezes, as pessoas procuram as oportunidades em locais errados, ficam olhando para fora, ficam olhando para o que está acontecendo, e, em geral, focando naquilo que é negativo. Quando, na verdade, as principais oportunidades, elas estão dentro de nós mesmos. Estou me referindo aqui à maneira como nós reagimos às situações de complexidade. Sabemos que isso é bastante variável de pessoa para pessoa. Você, quando me apresentou, você colocou que eu sou médico e sou professor, também sou administrador. Na verdade, tive uma carreira longa de médico, tive uma carreira longa de professor, que, aliás, essa ainda continua, mas, no final dos anos 90, eu estudei administração e mudei de carreira. Fui para uma área de desenvolvimento de pessoas nas organizações. Então, há 20 anos que eu trabalho, 20 e poucos anos que eu trabalho com isto. O foco é como é que as pessoas se comportam dentro das empresas, como é que as pessoas se comportam no mercado, diante das mudanças que o mundo do século XXI, como nunca antes, está nos trazendo. E o resultado dessa observação, desse estudo, é que nós somos muito diferentes, mas que nós podemos aprender uns com os outros. E podemos aprender com aqueles que nos antecederam. Existe uma série de pesquisas que nos dão orientações de como agir melhor nesses momentos. Esse vai ser o tema central da minha palestra no dia 24, em Três Lagoas. Que maravilha, doutor Eugênio. E a gente sabe que conhecimento nunca é demais. Conhecimento é fundamental, principalmente diante de tudo isso que o senhor disse, do atual cenário. E essa é uma palestra voltada para todas as pessoas, para as pessoas que querem aprender, que querem buscar conhecimento e informações. Eu não tenho a menor dúvida. Agora há pouco, a SN estava passando uma reportagem muito interessante que eu acompanhei sobre os cuidados que devemos ter e os procedimentos que devemos ter diante de um acidente com escorpiões. Para quem serve esse tipo de orientação? Para todos. Nenhum de nós está livre de ter um encontro com um escorpionídeo desagradável. Então, é necessário que a gente se previna e é necessário que a gente aja com rapidez diante de um acidente. Pois bem, isso pode ser apenas uma metáfora, mas é uma realidade. Todos nós estamos sujeitos a mudanças dramáticas em nossa vida, a acidentes de percurso, a novos desafios. E, na realidade, você não será, no futuro, julgado por você mesmo, por sua família ou por outras pessoas pelas crises que teve na vida, pelos escorpiões que encontrou na vida. Mas será julgado pela maneira como você reagiu diante desta situação. Esse é o nosso tema. Pois é, só por esse bate-papo aqui já deu para ver o quanto de conhecimento o senhor tem, o quanto o senhor consegue prender as pessoas, pelo que fala. E é importante, Três Lagos, o Grupo RCN de Comunicação, está oportunizando, está dando essas oportunidades para as pessoas, para que as pessoas possam ter conhecimento, possam ter informação, possam encontrar ajuda para os seus negócios, enfim, para a sua vida, por meio dessas palestras. E o senhor estará aqui em Três Lagos, então, na próxima terça-feira. Fica o convite para que a população possa participar. É uma palestra interessante, não é aquela palestra que fica cansativa, só pela entrevista, por esse bate-papo, já deu para ver que o senhor vai conseguir atrair a atenção das pessoas. E não é aquela palestra desgastante, longa, não é verdade, doutor Eugênio? Não, eu vou tentar com que as pessoas realmente se interessem pelo assunto. Eu tenho pouco tempo e tenho que aproveitá-lo bem. Na verdade, eu tenho em torno de 50 anos de magistério. E, nesse tempo todo, o que eu fui fazendo, claro, além de aumentar o meu próprio conhecimento, foi desenvolver uma qualidade didática, conseguir transformar a complexidade na simplicidade, para que as pessoas consigam entender alguns temas que podem parecer complexos, mas, se bem abordados, eles ficam simples e nos ajudam. Essa que é a grande finalidade da comunicação. Você, como uma comunicadora, também faz isso. Você tenta explicar às pessoas da melhor maneira o que está acontecendo, quais são os últimos acontecimentos, quais são as principais observações que devemos ter. Temos que lembrar que estamos, sim, em um mundo complexo, em um mundo volátil, um mundo que muda muito rapidamente, que os acontecimentos se sucedem. Vivemos, atualmente, na chamada Quarta Revolução Industrial, que vem a ser a revolução digital. E, talvez, as pessoas que já nasceram nesta era, com a presença dos smartphones, do computador, enfim, da velocidade das informações, não se dê conta o quanto isso interfere na nossa vida. E vai interferir cada vez mais. E nós podemos usar essas ferramentas, esse meio de comunicação, aliás, essa nova linguagem, na verdade, que está surgindo, a nosso favor. Mas só aproveitarão bem esta nova onda aqueles que estiverem preparados. Já se disse que a sorte favorece os preparados. E os preparados são os bem informados, são os que valorizam o conhecimento, os que desenvolvem competências, os que se planejam. O planejamento é muito importante. Churchill disse uma vez que temos que planejar bem para poder improvisar melhor. Porque nós planejamos, planejamos, daí, na hora de executar, a gente percebe que nós não consideramos algumas variáveis que acabam prejudicando o nosso planejamento. entretanto, a nossa capacidade de improvisar diante das dificuldades, ela será auxiliada por nossa capacidade de planejarmos o nosso futuro. E quando eu falo futuro, eu posso falar da próxima semana, eu posso falar da minha carreira, se eu estou começando uma carreira, em absolutamente qualquer área. Vai ser muito bom, Ana Cristina. Espero ver você lá. Com certeza. Muito bom. A gente quer agradecer, viu, doutora Gênera? A gente vai deixar um pouco mais para a palestra, tá bom? Mas o planejamento é fundamental. Esses assuntos que serão abordados serão de extrema importância para a população de Três Lagos, que a partir de agora poderá, né, a nossa população ter acesso também a esse tipo de palestra, a esse conhecimento com palestrantes tão renomados como o senhor. Então, a gente quer agradecer por essa entrevista e a gente está aguardando o senhor aqui na próxima terça-feira, tá bom? Muito bem, muito bem. Eu posso falar só mais uma coisinha rápida? Sim, fique à vontade. Em 2003, portanto, há 19 anos, eu publiquei um livro chamado Meta Competência. Meta, nesse caso, não tem o significado de objetivo, né, tem o significado de transcendência. Meta Competência seria algo que está além da competência. E nesse livro eu discuto, tentando fazer uma espécie de uma previsão de quais seriam as competências que nós precisaríamos desenvolver a partir de então, nesse novo mundo que estava surgindo. E, olha, parece que esse livro se tornou meio profético. Eu acho que ele hoje está um pouco ultrapassado, porque, evidentemente, ele usa exemplos daquela época, são exemplos já datados, mas o conjunto de competências que nós precisamos desenvolver hoje são bem diferentes do conjunto de competências que eram suficientes no começo do século, que eram suficientes no final do século passado, que eram suficientes há cinco anos atrás. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de todos é para o fato de que a velocidade dos acontecimentos hoje é maior do que nunca foi. Nós nem falamos mais sobre a velocidade das transformações, falamos sobre a aceleração da velocidade. Então, é absolutamente necessário que nós desenvolvamos competências, porque a competência é a condição que me permite competir, resolver problemas, atingir resultados. Então, esse é o grande tema. Quais são as competências que nós precisamos hoje e que nós precisaremos no futuro? Isso vale para todo mundo, independente da área de atividade. Vale para empresários, para executivos, para funcionários públicos, vale para profissionais liberais, vale para estudantes, vale para jornalistas. Nos vemos lá. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima semana, viu? Então, isso tudo é beminguinho, vale para o segundo lado. alto, marinário, Obrigado.